Oi minhas lindas e meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito que sim, passando aqui no canal pra desejar pra vocês um feliz ano novo, que todos possam ter um ano que se inicia abençoado por Deus. Eu tô passando pra desejar, gente, o carinho, pra agradecer o carinho de todos vocês e pra desejar um feliz ano novo, que todos possam passar aí juntinho da sua família, de quem você ama, né? Pra desejar a todos um feliz ano novo, que Deus abençoe todos vocês que estão aqui comigo no canal, o canal tá crescendo bastante, ano passado eu terminei com bem pouquinho inscritos, e esse ano, gente, o canal tá com 82 mil, eu sou grata primeiramente a Deus e a cada um de vocês. E é isso, pessoal, Deus abençoe a todos vocês, um feliz ano novo, um beijo no coração, tchau!